Galera, eu quero apresentar aqui pra vocês a Dunk Code, uma famosa escola de TI com cursos agora para desenvolvimento de games em Java. É muito bom se um dia você pretende, almeja ser um desenvolvedor dos seus próprios games e quem sabe lançar um game aí bem tendência e bem famoso. E durante todo o curso, com acesso vitalício, você vai poder aprender a fazer 6 jogos. O link está aí na descrição e está rolando um ótimo desconto lá, então clica e aproveita logo. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radica, estou eu com mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre um assunto um pouco mais estressante, eu estou realmente estressado, decepcionado e até um pouco puto da vida. Porque eu recentemente, depois de um pouco atrasado talvez, eu peguei o Fallout 76 para poder jogar. E cara, foi só decepção e tristeza. Eu sei, esse vídeo talvez possa até estar um pouco atrasado nas news, né? Porque muita gente falou, muita gente caiu em cima do Fallout 76 e eu decidi realmente deixar jogar ele um pouco depois justamente por causa disso. Tinha uns jogos ali que eu priorizei mais a jogar do que jogar um jogo que simplesmente parecia estar realmente ridiculamente bugado. Então, eu fui jogar Red Dead Redemption 2, que eu me agradei bastante. Dark Obsider 3, que foi um outro jogo que eu caí um pouquinho nos bugs da vida. Porém, temos o Fallout 76, que eu peguei para jogar. E cara, eu me torturei por um bom tempo. Eu não sei como eu consegui jogar por quase 10 horas. Esse game é uma tortura gigante, sim. O jogo está péssimo. E não só apenas pelos bugs dele, que eu vou comentar aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a decepção do ano, a maior decepção, a maior tristeza, o descaso da Bethesda, da titia Beth, com os jogadores, com os fãs da franquia Fallout. Eu sou um deles. Se quem me conhece aí por mais tempo sabe que foi um dos vídeos pioneiros, uns jogos pioneiros aqui do canal. O Fallout, na época estava sendo lançado o Fallout 4, mas eu sempre gostei bastante. Então, vamos falar aqui do Fallout 76. Fallout 76 foi anunciado na E3 desse ano. E ele tinha a proposta de ser um pouco diferente de até então a maioria dos jogos da Bethesda. Que era, sim, o Fallout com o universo mais voltado ali para o multiplayer, com os amigos e etc. A primeira vez, assim, a primeira impressão que a gente ficou realmente foi um pouco de impressão com o pé atrás. Não sabia se ia dar 100% certo. Não sabia como seria. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante, eu gostei. E foi um dos jogos aí da E3 que eu fiquei bem interessado em que chegasse para eu poder jogar, para eu poder dar uma olhada. E, bem, a Bethesda, ela já fez alguns milagres antes. Inclusive, a história inicial da Bethesda é que ela era uma produtora de jogos de esporte. E mudou drasticamente para jogos de RPG. Lançando aí o The Elder Scrolls Arena, por exemplo. Que foi um sucesso e é um jogaço para a sua época. Então, eu falei. Posso tentar confiar na Bethesda, talvez. Por mais que ela não tenha tanta experiência com online, embora a gente tenha o The Elder Scrolls Online, que não foi feito diretamente por ela. A gente poderia ter uma experiência até que boa com o Fallout 76, talvez. Porém, não. Não, não foi isso que aconteceu. E eu vou falar para vocês do Fallout 76 aqui. A primeira coisa é que, já no beta, eles já tinham os problemas muito dos estranhos. Eu via diversas notícias falando que tinham glitches, tinham bugs que faziam o jogo todo deletar, cara. Isso foi até zoeiro, porque foi mostrando, tipo, umas evoluções de bugs da Bethesda, né? Que você tinha jogo crachando, alguns bugs do Skyrim. E ela chegou no nível de o próprio jogo se deletar num gigante e terrível bug. Que foi bizarramente estranho. E bem, saímos do beta e o jogo foi lançado. Inclusive, com o patch de lançamento, acho que foi até maior que o próprio jogo, se eu não me engano. Era um patch de lançamento gigantérrimo para poder tentar corrigir os possíveis bugs desse game. E por aí foi uma sucessão de erros, antes de eu chegar a falar do próprio jogo em si. Os bugs foi algo aí dos mais que pesaram no game e teve bugs do nível ridículo. Como, por exemplo, alguns jogadores se transformavam em coisa deformada depois de usar a Power Armor. Outros bugs muito estranhos de que as pessoas que não compraram, por exemplo, o Fallout 76, não conseguiam desinstalar a versão beta do PC, que dava problema. Cara, bugs de níveis, tipo, é nível que parece que quebra a quarta parede, sabe? Bug que fazia bug fora do game, de deletar o próprio game, de você não conseguir desinstalar no Windows o próprio game. Uma coisa muito bizonha para o Fallout. Sim, a Bethesda tem esses problemas, ela faz jogos incríveis e é muito estranho isso que aconteceu com o Fallout. Eu sou um grande fã da Bethesda e Elder Scrolls é uma das minhas franquias favoritas. Fallout também, eu curto bastante. E é de cair o queixo o que aconteceu. Outros bugs, cara, que parecem ser tipo, sei lá, parece coisa do sensacionalista, parece piada, muito estranho. Coisas como, por exemplo, de jogadores que lançaram três bombas nucleares ao mesmo tempo e simplesmente travaram o servidor do Fallout. Não travaram o jogo deles, travaram o servidor. Coisa do servidor cair e não conseguir voltar a jogar, cara. É como se não fosse trágico a situação do Fallout 76. Outra coisa bem estranha que acontece é que recentemente aí, acho que, eu acho que não faz nem 10 dias, foram lançados mais patches de correção aí e parece que o jogo continuou com bugs e até bugs piores. Tem bugs agora de invencibilidade. E aí, cara, se você procurar no YouTube, você vai achar compilado de bugs sinistros do Fallout. Péssimos pra caramba. Eu acho que o Fallout pode ser quase no nível, pra mim, de No Man's Sky. A diferença é que no No Man's Sky foi criado um hype muito maior devido à proposta que o jogo apresentava e o Fallout não era uma proposta assim tão diferente, tão gigantesca, estratosfericamente interessante. Então pode ser que esse nível de decepção foi menor, mas eu acho que pesou mais no ombro de fãs como eu e como alguns aqui. Então esses bugs aí foram coisas simplesmente grotescas que aconteceram. Eu, durante o jogo, eu comecei a jogar agora, eu presenciei vários bugs. Isso porque eu não joguei lá no início, né? Imagina se eu tivesse jogado naquela época. Mas sim, ocorre muito bugs de inimigos desaparecendo, piscando no mapa, textura. Acontece um bug terrível de que não tem legenda no jogo e nem áudio. Eu consigo rodar um holodisco, mas não sai áudio. Às vezes eu pisca uma legenda muito rápida, assim, não dá pra ler nada. Tipo, bugs que tá até agora no jogo, eu já reiniciei. Eu não tô a fim de reinstalar pra ver se melhora. Mas que tá feia a coisa, tá muito feia a coisa. Enfim, a gameplay do jogo em si também é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Parece que foi feito de qualquer jeito e foi feito de qualquer jeito esse Fallout 76. E a gameplay em si é chata, cara. É chata. Eu me arrastando, cara. Eu joguei quase 10 horas e eu fiquei me arrastando, querendo fechar o jogo, querendo sair. Não prende você de modo algum. Primeiro é que Fallout perdeu a sua principal essência nesse game. Porque o Fallout, ele é conhecido, além da exploração do mundo. Você ter quests, ter histórias grandes, ter vários backgrounds, vários personagens. Alguma coisa que seja interessante, uma quest interessante. Que seja motivo de você querer seguir em frente, querer explorar, descobrir quests, guilds novas, grupos novos e etc. É isso que acontece. Porém, o Fallout 76, ele removeu tudo isso. As únicas pessoas humanas que você encontra no game são outros players. E por falar nisso, eu demorei quase 3 horas para encontrar o meu primeiro player ali. Para eu poder tentar fazer alguma coisa com ele. Mas a interação é mínima. O máximo que você consegue é mandar alguns emotes. Fazer trading com ele, trocar itens. Ou matar, fazer um x1 e matar o player. Cara, não tem interação basicamente nenhuma com os players também. E você não tem motivo para seguir em frente. São meia dúzia de quests bobas para você fazer. Para te dar o motivo de estar ali no mundo. Eu basicamente passei grande parte do tempo coletando itens, cozinhando, pegando água, tratando a água. Indo até tal ponto, pegando tal holodisco. Matando os inimigos ali que aparecem. Às vezes brotam do nada. Mesmo tipo de inimigo. Às vezes de lugares totalmente nada a ver. Aparece um inimigo ali. E, cara, o jogo é simplesmente boring, entediante pra caramba. Não te prende. Não te dá motivo de seguir em frente. Você nem sequer tem tanta interação com os players. Coisa que você, sei lá, poderia se prender a ficar mais forte que os outros players. Conseguir coisas maneiras. A única coisa maneirinha que você consegue apoiar armor. E tal, mas zero, zero. Vontade de jogar, assim, de continuar em frente. Fallout 76 tirou e muito. Pecou e muito. Outra coisa é que o fato de o jogo ser basicamente, pra mim, um caça-níquel. Pra fazer dinheiro fácil. Porque, pra mim, a Bethesda não deve ter levado nem seis meses pra produzir esse game. Eu falo isso porque o game é o Fallout 4. Sim, ele é a mesma engine. É os mesmos gráficos. Os mesmos assets. Tudo é do Fallout 4. É como se pegassem ali algum modder de internet. Pegasse e colocasse uma função. Fizesse um outro mapa ali. Nem tão grande. E colocasse a função de multiplayer no game. E acabou. É basicamente isso o Fallout 76. Não há trabalho. Não há investimento. Não há inspiração pra deixar o jogo bom. Nada do tipo. É um jogo feito nas coxas. Com, talvez, uma equipe bem reduzida. Pra conseguir dinheiro dos fãs. E acabou. Não tô nem aí. E é essa sensação que o Fallout te dá. E é essa que é, com certeza, o que aconteceu com o game. Eu não sei por que fazer isso. Porque não faz um jogo estilo New Vegas. Com o mesmo gráfico. Só que com uma história gigante. Totalmente nova. Baseada ali. Pode ser baseado nos assets. Toda na engine inteira de Fallout 4. Adicionando uma coisa ou outra. Ia vender pra caramba. O pessoal ia ficar satisfeito pra caramba. Mas não. Tem que fazer um jogo online. Que você quase não tem interação com ninguém. Que você não faz nada, basicamente. Chato, entediante. Cara, se eu for pra caçar monstro com os amigos. Eu jogo Monster Hunter World, por exemplo. Então, cara. Assim. Eu fico bem bolado falando disso. Porque eu gosto muito de Fallout. E esse que o game fez. Foi ridículo. Então a gente tem um game totalmente preguiçoso. Feito as coxas. E, cara. Parece que. Talvez. Até tá piorando muita coisa ainda. Eu vi até hoje uma notícia que a versão de colecionador. Por incrível que pareça. Tem sim. Fã louco o suficiente pra comprar a versão de colecionador. Ele vinha com uma bolsa. Uma mochila bem bonita mostrada na foto. Porém. Eles tiveram que trocar no último tempo. Devido a problemas ali. Técnicos, financeiros. Diabo aquado. Não sei o que foi. Que deram uma mochila de nylon. Super vagabunda. O pessoal tá muito puto. Então, Fallout 76 parece que não vai parar de decepcionar. Por enquanto. A Bethesda promete que estão trabalhando pra melhorar o game. Mas, eu falo pra vocês. Que por mais que esse jogo possa ficar bom no futuro. Não comprem. E não ajudem essas práticas. Porque isso pode começar a se tornar comum, cara. Por exemplo, No Man's Sky. No Man's Sky hoje. Lançou esse ano. Lançou um patch aí. Que melhorou o jogo mil por cento. Mas, ainda assim. Eu não comprei. E eu não gosto de dar chance pra esse tipo de coisa. Eu acho que não vale a pena. E, se a gente evitar o máximo. Deixar o jogo esquecido. Cair no limbo. Essas práticas vão cada vez diminuir mais. No meu ponto de vista. Hoje, já acontece muito. Empresas lançarem jogo muito bugado. Pra corrigir depois. Mas, tem umas que atingem um nível estratosférico. Como foi esse Fallout 76. O Fallout 76, pra mim, foi o pior jogo do ano. O pior decepção. O pior lixo de game. Muito ruim. Embora eu seja um grande fã da fanfareia Fallout. Que fique bem claro. Fã de Elder Scrolls. Dos jogos da Bethesda em si. Eu espero que ela aprenda bastante com essa lição. E eu espero que não seja tão feito as coxas assim. Os próximos jogos. Eu tenho muito medo. Lá do fundo do meu coração. Da Bethesda cagar The Elder Scrolls 6. Cara. Isso vai ser terrível. Eu espero que não. Talvez. A gente possa até pensar positivo. Que com esses erros aqui do Fallout 76. Ela tome mais cuidado com os próximos jogos. Quem sabe. Pode ser. Dos males. Vem alguma coisa boa. Mas, eu realmente espero. Bethesda. Por favor. Não cague The Elder Scrolls 6. Por favor. Então, cara. É isso aí. Deixo a opinião de vocês. Quem jogou aí Fallout 76. Quem nunca vai jogar. Eu, particularmente. Não recomendo. Passa longe. Não compra. Não ajuda esse tipo de prática. Esses bugs. Esses jogos feitos. Simplesmente pra poder tirar um pouquinho de dinheiro. Dos fãs. Nas coxas. Coisa que qualquer uma pessoa. Que fosse um modder. Conseguiria fazer. Coisa que fizeram em Skyrim. Basicamente. Eles criam mapas totalmente novos. A única coisa que não é multiplayer. Se bobear. Deve ter até mod multiplayer no Skyrim. Eu não sei direito. Então. Não apoie. Esse tipo de coisa horrível. Que a Bethesda fez. E bem. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo em si. Deixa o like do vídeo em si. E não deixa deslike por causa do Fallout. Porque não sou eu que fiz o Fallout. Esse aqui é o vídeo então. Um beijo e abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Até aqui. Até agora. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.